Música Apicultor, prestador de serviços de poda e até locador de videogame. Profissionais que há algum tempo não poderiam ser inseridos no programa de microempreendedor individual. O MEI, como é conhecido, completa 10 anos. A legislação evoluiu nesse período e possibilitou que milhões de pessoas saíssem da informalidade. Kátia é formada em Engenharia da Computação. Mas em 2015, no auge da crise, decidiu investir no mercado de lingerie. Ela já atuava no ramo desde a faculdade e percebeu que a moda íntima lhe traria mais segurança. Para isso, se registrou como microempreendedora individual. Neste ano, também fez MEI para a venda direta de produtos. Como consultora direta, eu decidi fazer a MEI por uma questão que foi um ato até recente, de me resguardar mesmo para o futuro, de ter garantido meus direitos e tudo mais, pensando a longo prazo. Formalizado, o empreendedor passa a ter direitos trabalhistas e ser reconhecido como segurado pela Previdência Social, incluindo benefícios comuns a qualquer trabalhador que tenha registro em carteira. Na lista de benefícios estão auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria por idade ou invalidez. Para a família do segurado, há pensão por morte e auxílio-reclusão, mas nem todos podem ser MEI. O empreendedor deve ter faturamento mensal de até R$ 6.750, ou seja, R$ 81 mil por ano. Até 2012, era R$ 60 mil. Com o aumento da faixa de faturamento, empreendedores de outras atividades acabaram aderindo à formalização que hoje é feita através do Portal do Empreendedor. Em 2008, eram 375 ocupações como ambulantes, pintores e carpinteiros. De lá para cá, 160 profissões foram inseridas, como apicultores e também prestadores de serviço no campo. Quem é registrado no MEI tem obrigações. Para ter acesso aos benefícios, é preciso pagar todos os meses o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, é preciso ter controle sobre a empresa. Ter uma conta de pessoa jurídica é um dos pontos que ele mais tem a seu favor para conseguir não só fazer a separação das finanças, mas também não ser tributado de forma indevida por fazer toda uma movimentação de um valor que é faturamento, não é rendimento, em nome de pessoa física. Mesmo que seja em um caderno, mas você tem que organizar, ter o hábito de registrar aquilo que você tem que pagar, aquilo que você tem a receber, porque é somente com esse controle, que num primeiro momento parece muito básico, mas é com ele que a gente consegue avançar para controles melhores e maiores e consegue fazer com que esse microempreendedor individual utilize as finanças verdadeiramente a seu favor, a favor da empresa. Obrigado. 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 Obrigado.